Consulta escrita lindamente de forma natural. Consulta rápida. Consulta que faz o mínimo de leituras possíveis. Consultas que trazem resultado com extrema velocidade para o seu sistema. Grid que fica pronto instantaneamente. Gráficos que você mostra para o seu cliente e ele pensa que a informação de lá está errada de tão rápido que você conseguiu exportar essa informação. Uma forma de exibir resultados que o seu sistema jamais experimentou. Só você pode fazer isso. Sabe como? Através do curso Formação Firebird Developer. Anota aí, MQFS Black. Esse é o nome do cupom de desconto que vai ficar disponível apenas a partir do dia 4 de dezembro até o dia 8 de dezembro. São R$ 500,00 de desconto no valor da inscrição. Você nunca vai ver esse tipo de desconto no MQFS. Aproveita para poder melhorar o seu sistema, trazer benefício para o seu cliente e começar o ano de 2024 de uma forma totalmente diferente. Muito melhor e muito à frente do que os seus concorrentes. Topa esse desafio? Vamos lá. Anota esse cupom MQFS Black do dia 4 de dezembro até 8 de dezembro. Você pode acessar esse material que está aqui no link e ter um desconto super especial. Beleza? Te espero lá do outro lado, onde o sistema roda extremamente rápido.